O que eu tinha dito ainda no Campeonato Carioca, que o Vasco se arrumasse a zaga, que tinha problema no setor defensivo, vai brilhar pelo título. Ainda na época chamaram que exagera, mas o Vasco mostrou isso depois ganhando a Copa do Brasil, já garantindo o valor para a Libertadores e agora está líder no Campeonato Brasileiro e para a minha modesta opinião, merecidamente. Condições tem, como tem qualquer um que está lá dos primeiros cinco colocados, tem condições. Só que os jogos que vão a sete rodadas, a falta que falta até a final, são complicados, os adversários são complicados e que não vai ser passeio nem para o Vasco manter essa liderança, porque cruza com times cariocas, ainda vai cruzar. Mas, logicamente, qualquer um dos cinco primeiros colocados tem chance de reverter, reverter, porque sete rodadas no Campeonato Brasileiro, que está bem igualado, é muito difícil, estão muitos jogos ainda para acontecer. A matemática está dizendo isso, mas o Vasco, pelo que está fazendo esse ano, acho que tem bem mais chance na parte da técnica, a divisão do que entende do futebol, mais que isso. Ele está agora a dois pontinhos, se não me engano, em cima do Corinthians. O Corinthians buscou esse empate no final do jogo contra o Inter, e esse ponto para o Corinthians significa muito, porque você está a dois pontinhos e uma vitória. Aí vai ultrapassar o Vasco, né? Então, esse ponto para o Corinthians deixou ele na briga igualada com o Vasco, porque o Vasco vai ter adversários, um calendário difícil, né? Muito bem mais difícil que o jogo do Corinthians. Quem está vindo de trás, que são questões do Botafogo, do Flamengo, talvez do Fluminense, né? Acho que vai ser difícil, porque eles cruzam entre os clássicos regionais, principalmente aqui no Rio, você não tem um favorito, né? Então, isso vai dizer muita coisa, que dificuldade que pode acontecer, empate, empate, já tira de briga para o time. Vai ser uma final, com certeza, para um dos dois times. O Flamengo fez um bom jogo. Depois do último jogo, que a gente quer esquecer, né? Do jogo da quarta-feira, que é atípico o jogo, né? Foi o estranho. O Flamengo jogou tão mal, e no mesmo tempo, a Universidade Católica jogou tão bem, né? Mas ontem o jogo foi igual para o UAU, o Flamengo criou a chance, desfocado, os meninos entraram bem no jogo, no segundo tempo, principalmente. Então, o Santos também, por outro lado, vimos o Neymar, que realmente está jogando com muita facilidade, mas o resto do time não estava acompanhando o Neymar, enquanto saiu o Allan Kardec, né? Que machucado, que estava acompanhando o Neymar, o jogo foi igual para o UAU e o Santos podia ganhar o jogo. Mas depois disso, o time ficava para trás, deixando o Neymar resolver sozinho, e mesmo que ele seja o craque, né? É difícil resolver a jogada sozinho, porque está marcado sempre de um, dois, três jogadores. E o Flamengo, por outro lado, fez as substituições boas, né? Entre os meninos, como o Diego e o Tomás, né? E deram outra dinâmica, outro tom do Flamengo, né? E criaram a chance. O David foi feliz, né? Foi uma boa partida do David, fez um bonito gol de cabeça. E o resultado, pelo que representou ontem, eu fiquei satisfeito com o jogo em si. Não esperava jogo, digamos, de um bom nível, porque esperava um jogo feio, digamos, mas foi um jogo que me surpreendeu. Foi bem interessante para ver o jogo. No segundo tempo, estava jogo já cozinhando, você criou um caldeirão, né? O público levantou o Flamengo. O Flamengo foi atrás de busca, de virada, não conseguiu, mas mesmo se tivesse conseguido, não seria desmerecido pela oportunidade que o Flamengo criou. Apesar que não saiu atrás do resultado. O Flamengo tem a responsabilidade de sempre tentar ganhar qualquer jogo, né? Porque o time grande, com torcida grande, de massa, né? Então, deu um investimento muito grande, né? Principalmente esse ano. Então, o Flamengo tem jogadores bons, tem técnico bom, o Flamengo tem investimento bom, tem torcida grande, tem um nome, né? Então, o Flamengo tem que buscar o melhor resultado possível, né? Está dentro ainda, né, de briga pelo título, mas a realidade seria o... Tem que conseguir o Libertadores. Aí sim, digamos, está dentro da classificação do Libertadores e tem a responsabilidade de buscar uma vaga para o Libertadores. Isso sim que temos que cobrar do Flamengo, porque tem possibilidade para isso. O título já é outra coisa, né? Está agora cinco pontos, não é tão fácil, mas sete rodadas, tudo pode acontecer. Mas o Flamengo ainda não está jogando como deveria jogar, né? O Flamengo tem a possibilidade de jogar bem melhor no futebol, né? Representar o melhor futebol. Isso que a gente está querendo, né? Todo mundo, né? Estão se esforçando, os jogadores, o técnico está buscando isso. Mas os resultados estão bons do Flamengo nesse ano. O Atlético já tem anos que não está bem, né? O Atlético caiu para a segunda divisão, voltou da segunda divisão e está brigando para não cair já há alguns anos. Apesar do investimento mesmo, que em 2008, quando eu estive lá, teve problemas políticos, mudança de um presidente. Ele tem um clube, enfim, realmente muito bom, tem infraestrutura fenomenal, torcida maravilhosa, né? A massa, tem tudo para dar. Ele tem dinheiro, está pagamento, está em dia. Realmente agora eu não sei o que está acontecendo com o Flamengo, né? Com o Atlético, com o último treinado, com o Gal. Mas tem tudo para estar melhor colocado. Até jogadores que ele tem, são jogadores de um certo nível bons, não estão dando certo. O Atlético ganhou esse fim de semana do Fluminense, merecidamente, porque o Fluminense representou um nível muito abaixo do que estava jogando nos últimos jogos, nos últimos dez partidos que eu estava acompanhando. E ganhou três pontos que salvaram, para tiraram da zona do rebaixamento e deram um ânimo novo, né? Deixaram ele respirar fora da zona do rebaixamento e dizer, pô, nós temos possibilidade de ganhar um Fluminense fora de casa. Por que a gente não consegue ganhar aqui sete vagoas, né? e tirar o Gal da zona do peligro, né? De Serie B. Então, eu acho que tem... O Cruzeiro agora fez um jogo em casa, de virada, né? Fez um golaço, né? Do Ramon. O Ramon fez dois gols, o último gol da virada, um golaço. Então, o Cruzeiro não está para estar nessa zona de perigo. Ele saiu também com a vitória da zona do rebaixamento, se não seria o décimo sétimo colocado, se não tivesse ganho. E tem um time que no início dela mostrou que é um time que pode brigar por título e de repente está brigando para não cair, né? E está acontecendo alguma coisa com esses dois times que são grandes e a América está onde está porque não tem um time realmente para brigar, não tem o nome entre isso. É difícil, mas está lutando. Fez um jogo com o Grêmio, né? Empate de um a um. Realmente um jogo mau, tecnicamente, mas cuidar diante da chuva, né? Diante da possibilidade. E acho que, infelizmente, a América vai ser despedida da primeira missão.